E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago Galera, é o seguinte meus amigos, mais um jogo novo, mais um jogo de sobrevivência aqui Lançamento pra Android galera, o nome do jogo é Rust Memory Survivor A versão dele paga e tá gratuita durante 3 dias galera Então eu tô deixando pra vocês o link na descrição pra vocês baixarem Mas espera aí pessoal, já deixa aquele like maroto, compartilha o vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação E lembrando galera, nosso canal na Streamcraft tá ativo O link tá aparecendo pra vocês aí na descrição E também o ID na tela cara, não perca tempo, corre pra lá Então, partiu pro nosso vídeo Então galera, bom, é um jogo esse aqui mano Vocês tão vendo que é um jogo meio com gráfico cartunizado né Lembra até um pouco, é... Vamos dizer o Minecraft né cara, um pouco meio quadrado e tal Mas isso não perde a qualidade do jogo Claro, isso é só um detalhe beleza galera É... o jogo mano, em si, é de sobrevivência Como vocês tão vendo aí, a gente joga com essa garota que a gente pode tá criando no início aí A gente renomeia ela, coloca o nome É... o que mais? Coloca a idade, enfim Então a gente pode tá escolhendo aí Eu tô coletando alguns recursos aqui Lembrando pessoal que o jogo tá em beta Tá, acabou de ser lançado Então... tem a versão paga Que tá gratuita E tem a versão gratuita que tem propaganda Então a gente vai jogar essa versão aqui paga pra ver como tá o game, beleza? Bom, esse jogo pessoal é o seguinte Você tem que sobreviver nessa ilha né A gente começa nessa ilha aqui né Ali em cima na esquerda tem nossa sede, nossa fome, nossa sanidade Ou seja, a gente tem que ficar se preocupando com tudo Porque é um simulador de sobrevivência Não é um jogo sobrevivência Onde a gente tem que se preocupar em comer, em beber, em dormir, enfim Tá? O legal galera, que o jogo aparece diversos que abre a cabeça pra você tá fazendo Resolver enigmas aí durante a partida né Beleza galera, vamos andar um pouco nessa ilha pra gente conhecer Aqui só tem pedra, rocha, madeira Opa, tem um cara aqui ó Tá, vamos conversar E o legal pessoal, sabe o que é mais incrível? Você navega de ilha pra ilha cara Se você construir uma jangada Você consegue ir pra outra ilha Mano, quando eu vi isso eu fiquei Porra, que da hora Church É... Tá mandando... Vasculhar aqui, pesquisar Tô clicando e não tá dando em nada Aqui em cima pessoal, tem um celular Onde a gente recebe algumas missões Algumas informações bastante importantes Seja do servidor em si Ou seja das próprias missões também Tá vendo que o wi-fi ali tá desligado A conexão tá bem fraquinha né cara Então vamos lá Vamos conhecer um pouco o jogo aqui Que é isso que interessa A nossa mochila Tem a nossa personagem aqui Alguns itens que a gente já coletou Isso aqui é um boné A gente pode tá equipando? Pode cara Equipei um bonézinho aqui Que a gente ganhou Acho do sistema Beleza Aqui na chavinha com o machadinho cruzado Galera Seria onde a gente pode tá construindo Alguns itens pra nossa sobrevivência Que é bastante importante Seria faca É... Lança Arco e flecha Machado Picareta Por aí vai Build Seria algumas construções aí Pra gente tá fazendo dentro do jogo Magic Kit E outras coisas a mais Tá pessoal Então lembrando galera Vamos coletar algumas coisinhas aqui Pra gente fazer algum item Pra ver como tá funcionando o jogo Se vocês quiserem baixar Tá na descrição E mano Tá bacaninha Vou falar pra vocês Lógico Tem muita coisa pra melhorar Na questão do... Aqui da jogabilidade em si Eu não curti muito Tá um pouco lento Mas isso não interfere em nada Na sua gameplay Na sua experiência com o jogo Vamos ver se a gente consegue Construir alguma coisa já Preciso ó Coletei Faca Não vai ter como construir isso aqui Por enquanto mano A gente vai construir Uma fogueira Vamos ver uma fogueira Vamos catar madeira aqui Ah não A madeira precisa do machado Deixa eu ver o machado aqui Que precisa Bladestone Precisa uma parte de pedra Pra conseguir Talvez a gente não consiga agora né Vamos ver se a gente consegue Coletar dando suco na madeira Na árvore Opa Golpei aqui uma beleza né E cai logo assim Vem cá Caiu madeira assim ó Tem um coelhinho aqui Pra gente pegar depois A carne Ali em cima pessoal Tem um tempo Não sei se vocês estão percebendo O sol e a lua ali Conforme ele vai andando Vai diminuindo Vai ficando mais escuro Tá Vai amanhecendo Enfim Ali seria o nosso relógio aí Pra gente ficar atento aí Pra tá dormindo Enfim Beleza galera Vamos coletar mais madeiras aqui Pra ver Aqui seria configurações Isso aqui eu não quero ver No momento Pra construir a fogueira Deixa eu ver Build Falta ainda mais Duas madeiras Tá Uma Mais uma Pronto Pegar aqui rapidão Pronto Peguei galera Opa Peguei um prancha também Beleza Então a fogueira a gente já consegue Construir Vamos craftar ela aqui Próximo desse cara Porque eu acho que ele tem Alguma coisa a ver Né Com as missões E a gente tem que manter Isso vivo né Beleza E é só jogar madeira Aqui dentro E alguma carne também Pra cozinhar Carne pra cozinhar A gente tem que pegar Esse coelho que tá aqui Vamos pegar aqui Infelizmente a gente Não vai conseguir fazer Nenhuma arma nesse vídeo Galera Tá Mas eu queria mais Apresentar o jogo Pra vocês Jogo sobrevivência É sempre bem vindo Né cara Vocês curtem bastante Então eu não poderia Deixar de trazer Vai coelho Coelhinho Dá pra escolher Que trazem pra mim Um ovo Já era uma carne Assim Beleza Tem que precisar de correr né Legalzinho Beleza Vamos colocar uma carne aqui 0% Já tá fazendo galera Bom Eu acho que Deve ter que colocar Madeira também Pra finalizar isso aqui Ou não Não acho que não Mas bom galera Esse é o jogo Espero que tenham gostado Se gostou Não esqueça do like Tem tubarão também Vamos mergulhar Pra ver se o tubarão mata a gente Pelo que eu vi Tem como mergulhar Olha só galera Só aqui Olha o perigo Perigo tá no mar Tá ligado Ai 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 Ô louco meu Que é um monte Velho Vamos mergulhar por aqui Que parece ser mais tranquilo Não A partir da gente Entrou na água O tubarão tá atento Tá ligado Que da hora galera Ai 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 Tomei Show pessoal Show Galera o jogo tá muito bacana Um forte abraço Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma